O que é o Samsung Galaxy A13? Bem-vindo ao nosso canal, pessoal! Você que está precisando de um celular, um celular completasso aí, é o Samsung Galaxy A13, pessoal! Olha só o estradeiro aí, ó! Foi comprado em dezembro, pessoal! É... Está na capinha, sem marca nenhuma, está novo zero! Acompanhei todos os acessórios aqui e um ano de garantia, viu pessoal! Um ano de garantia aí, ó! Celular muito top! Vamos olhar aí! E como eu falo pra vocês, pessoal! Quem tiver interesse aí nesse celular, esse A13, é um Samsung A13, vamos dizer assim, né? 13! Comprado em dezembro, ano de garantia! Quem tiver interesse aí, o link está na descrição do vídeo, pessoal! Se não tiver, é porque o celular já foi vendido, né? E lembrando a vocês, a gente não tem nenhum celular pra vender, pessoal! E também, né? Quando for comprar qualquer tipo de coisa pela internet, pessoal, conferir se o anúncio é verdadeiro ou é fake, né? Pra não levar golpes! Tá aí, ó! Celular muito bonito, né? Celular top! É, você vai completar! E vamos pra mais informação aqui, ó! É... Vamos ver aqui! O valor dele é 1.500 reais! É um Samsung A13, comprado em dezembro! E tá aí, ó! Celular lançamento da Samsung! Novo! Com caixa! Nota e 1 ano de garantia! Nunca caiu! Está com a capinha! Pelo que eu estou vendo porque! Não me anda apetei! A Samsung! Olha! 128 GB! Bela memória, viu, pessoal! É... Então aí! Estado de São Paulo, né? E quem tiver interesse nessa máquina aí, ó! Top, né, pessoal! Então, bora pra mais um vídeo, né, meus amigos! E não esquecendo, pessoal! Se inscreve! E não esquecendo, pessoal! Se inscreve no nosso canal! Né? Pra sempre... A culpa é da novidade aí! Aí a pessoa tá vendo no celular desse aí perto da sua casa! Visita na rua, né, pessoal! E você, a pessoa no telefone não sabe, né? A gente tá aqui pra informar, né? Então é isso, meus amigos! E bora pra mais um vídeo, né, pessoal!